Saco a Itano na frente, 12 a 10. Saco a Dani Supa, Dani Lins, Thaísa. Aí foi um lance de seleção brasileira. Dani Lins com a Thaísa ali no meio. Isso é 4. Dani Lins, Thaísa, a Denise e a Líbero, Camila Brás. Foi o décimo primeiro ponto de Osasco. Aí a Cubana Carcaças. E aí a bola da Cubana, Mini, Carol, Mara, Thaísa bloqueando. É um timaço, né? Ainda gritou ali, ó, aqui não vai passar, não. Cheia de convicção, cheia de disposição a central Thaísa. Como eu digo, né, da Fabiana, duas das melhores. 13, sacando a Juma. Camila Bright, Dani Lins, Ivna, Thaísinha, Juma, Sabrina, olha a Dani, Thaísa, parou na Mara. Ponto de bloqueio do São Caetano com a Mara. Você tá revendo o jogo parado. Tempo técnico, 16 a 13 para o São Caetano. Sacou a Juma, Camila Bright, Dani, Thaísa, Sabrina com a Juma, Mara, Thaísa. Condução da Mara. Condução, ó. E aí o Tom Cabral ali no banco ali ficou desesperado. Como ele se lamentou, né? E a Thaísa depois do bloqueio botou o mercado. Não sei se na Mara. Mas o fato é que a torcida de São Caetano não gostou nada. O time tá ali, ó. Vai ser advertido, inclusive, pela arbitragem. Olha aí, ó. E agora o dinase inteiro, claro. A exceção da torcida do Osasco. Vibra agora o torcedor do Osasco com esse ex da Thaísa. Evidentemente que uma jogadora gringa, a Thaísa, tem que ter muito cuidado com as atitudes que ela toma dentro da quadra. Mas o fato é que a Thaísa é uma jogadora que cresce. Ela não se intimida com provocação, não. Dani Lins. Olha a bola da Dani pra Thaísa. Que espetáculo o trabalho da levantadora. Olha o André Luiz, Chiba Costa, primeiro ato. Também não deu os dois toques da Karol agora. Então ele, pelo menos, tá tendo algum critério. E depois o lance da Dani, que foi absolutamente legal. O passo pra ela é que não foi legal. Ela se virou bem trabalhando com a Thaísa. Vibração do Luiz Omar e da Camila Bright ali atrás. Tá empatado o set. Sacou a Denízia, Nini, Karol. Bloqueio, Thaísa, bloqueio, Thaísa. Passa à frente, Osasco. Espetáculo de posicionamento da Thaísa. Quando ela queima na primeira bola, como a gente fala. Ou seja, só se preocupa com essa jogada. É muito difícil ultrapassar. É um metro e noventa e seis. Não é pra qualquer...